Com todas as sortes de bênçãos, sexto! Hoje é um novo dia e um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer. Esses nossos sonhos serão verdade. A graça já reinou. Hoje a graça é sua, hoje a graça é nossa. É de quem quiser, de quem vier, sexto! A graça é sua, hoje a graça é nossa. É de quem quiser, sexto! Quem vier, sexto! Sexto, abençoado! Acorda, menina! Desperta, menina! Levanta, menina! Sai debaixo desse edredom aqui no Rio de Janeiro, 40 graus e enfia! Vamos! Há um milagre esperando por você. E você aí, cabisbaixa, com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar, tô fora! Tô fora! É vida eterna pra cima da morte. Quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. Vamos vencer mais este dia, mais uma semana que foi vencida, mais uma semana lutas por fora, temores por dentro, desânimo, fracasso, a mente golpeada, bombardeada. Mas aqui está você, reinando em vida, em perfeita vitória, com fortes convicções. Vamos! Joga o desânimo pra lado, joga a fraqueza pro outro e vambora se encorajar. Porque desanimado, fracassado, já basta os próprios nomes. Você nasceu para reinar, você nasceu para governar, você nasceu para batalhar pela fé que já foi entregue a você. Bem-vindos sejam todos os meus irmãos, bem-vindos os novos inscritos, nossos novos companheiros deste programa matinal, Manhã de Confissão de Fé. Este é o nosso momento, um momento em que a gente vai recarregando a bateria. É assim a minha salvação. Graça eterna sobre as vossas vidas sejam multiplicadas, encorajando, edificando, fortalecendo. Tá bom? Meu nome, vocês que são novos inscritos, já sabem, Geraldo Moraes. Eu quero falar com vocês sobre a batalha no campo da mente, a batalha no campo mental. A mente é um campo de batalha. Pensamentos involuntários, negativos, porque os pensamentos positivos são aqueles saudáveis em que você se força a lembrar. Mas os golpes na mente, os pensamentos involuntários, estes são pensamentos que eles vêm de uma forma a golpear a sua mente, desestabilizando o nosso foco, tirando a nossa meta, criando uma fortaleza na sua mente, te fazendo acreditar que estão conspirando contra você, que a sua mulher não te ama, ou que o seu marido está te traindo, que os seus filhos te abandonaram, que você não é feliz, ou que você não vale nada. Esses pensamentos involuntários entram na sua mente de forma tão nociva que causa esta batalha espiritual, arriando, fracassando, desestimulando, causando uma fortaleza terrível na sua mente. E todas as lives eu sempre digo, pessoas então ficam inquietas, existem pessoas que neste momento estão me ouvindo, que só conseguem dormir à base de psicotrópicos, pessoas que levantam duas, três, quatro vezes na noite, pessoas que ficam dormindo com setas que voam de noite, setas noturnas, dardos inflamados na mente, pessoas que levantam, o pensamento não sai, o golpe nocivo na sua mente, o desespero, o dia vai clareando, e o que fazer? Não deve conversar, deve treinar a sua mente para batalhar, neutralizando esses pensamentos involuntários, colocando a confissão da palavra em graça. Eu não recebo esses pensamentos na minha mente, eu estou curado, eu sou o próspero, a minha empresa, o meu negócio, a minha vida, a minha família, os meus pensamentos, são governados pelo Espírito do Eterno, o conhecimento da graça de Deus, ele forma um escudo sobrenatural na minha mente, deixando a blindada de todo o ataque exterior que tente fazer aqui morada com o qualquer tempo que for. se você permitir um pensamento mais de 24 horas na sua mente, ele causará uma fortaleza e vez por outra ele virá, de forma involuntária, te roubando a paz, o foco, a determinação e a ousadia que você deve manter com quem tem a mente blindada pelo evangelho da graça de Deus. isto tira a paz, isto perturba, isto oscila as emoções, os ânimos e a pessoa precisa então restaurar o padrão do pensamento positivo. E aí é que vem a confissão da palavra. Restaurar os padrões do pensamento positivo é restaurar a mente de Cristo que fica desativada com notícias, com fofocas, com intrigas. Existem pessoas que são sensíveis a más notícias e as procura. Existem pessoas que não podem ver alguém falando mal dela e querem saber o que estão falando. Ora, evite a fofoca, a contenda, as más notícias. Evita tudo aquilo que não te faz bem. Brinde a sua mente. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse aos corintios. Eu zelo por Deus. Eu zelo por vocês com o zelo de Deus para que vocês não permitam que a vossa mente se corrompa. Porque assim como a serpente corrompeu Eva com a sua astúcia, seja corrompida a vossa mente e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Todas as pessoas que fogem da simplicidade teve a mente corrompida e a batalha no campo mental se torna insuportável. E muitas pessoas não superam esta batalha porque os dardos inframados atingidos nelas são tão fortes que a pessoa cai fracassada. E ficam aqueles pensamentos noturnos, setas que voam de noite, perturbação, vozes na mente. Quantos aqui estão me ouvindo que não ouvem essas vozes na mente? Vozes perturbadoras que tiram a paz, o traz desequilíbrio. Por quê? Porque não brindaram a sua mente, perderam a pureza e a simplicidade devido a Cristo. É como o papai falava, procurou pulga em ovo. Procurou e acabou achando esta grande batalha na mente, desestabilizando e trazendo este desequilíbrio mental. Mas a manhã de confissão de fé tem este propósito, levar até você essas armas poderosas em Deus. Que você aprenda quando esses pensamentos involuntários vierem até a sua mente, você diga, eu não te recebo, eu tenho a mente de Cristo. Tudo o que é bom, o que é verdadeiro, tudo o que é de boa fama, tudo o que tem boa virtude e louvor, é isso que ocupa a minha mente. Eu não recebo pensamentos desastrosos, eu não recebo pensamentos e vozes perturbadoras, a minha mente está blindada, eu ativo a mente de Cristo, dizendo que eu sou próspero, eu sou amado, a minha família me ama, a minha família bendita, o meu emprego está sobre o governo, sobre o júdice do eterno, eu estou sendo conduzido em triunfo, eu vivo em perfeita vitória, eu estou reinando em vida pela confissão do Evangelho, os meus clientes estão voltando, a minha vida é uma vida que anda segura, tranquila e sem temor do mal, ninguém está conspirando contra mim, a minha mente pensa agora positivamente, atraindo bondade e misericórdia sobre a minha vida, todos os meus olhos têm a luz de Deus sobre a minha vida, eu estou curado, eu sou saudável, eu estou fortalecido pela graça de Deus, aonde me mostra que o amor do Pai sobre a minha vida é incondicional, nele eu estou aperfeiçoado, nada me separa do seu amor, contendas, falácia, disse-me-disse e fofoca, não permito que entre na minha mente, porque neste momento eu estou brindando a minha mente, eu estou batalhando o bom combate da fé, deixando a minha mente fertilizada, para que bons pensamentos fluam do Pai para a minha vida, e assim, com a prosperidade do Pai fertilizada na minha mente, eu recebo a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. Este é o programa Manhã de Confissão de Fé, restaurando e configurando o padrão mental para uma vida feliz. Não permita que pensamentos nocivos, vozes destruidoras, entre fazendo aí uma fortaleza e você não saiba como batalhar neste grande campo de batalha que é a sua mente. Eu espero ter ajudado, eu espero poder dizer a você que agora sim, a sua mente fertilizada pela confissão da palavra, venceu esta batalha no campo mental e já está pronto para viver mais um dia seguro, tranquilo e sem temor do mal. No melhor fim de semana de nossas vidas, na segunda-feira, eu estou de volta com mais um programa Manhã de Confissão de Fé. Assim é, graça eterna.